Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho uma novidade para vocês. Como nós estamos no mês das noivas, eu quero dedicar vários vídeos esse mês às noivas. E nesses vídeos eu quero fazer bastante tutorial de maquiagem e dicas. Dicas sobre casamento, dicas para... vamos ver sobre as festas de casamento, enxuvais, sobre maquiagem de madrinhas, maquiagem para... até mesmo para as páginas, como se vestir, estilo, estilo de vestido, o que está se usando para as noivas, o que não está se usando. Enfim, tudo o que eu puder fazer sobre vídeos para as noivas, para ajudar você que está noiva, que está pensando em se casar, não necessariamente no mês de maio, eu quero fazer para poder te ajudar. Porém, eu não sei se vai dar tempo de fazer tudo isso, gente. Então eu vou fazer o máximo possível. Se você é noiva e está vendo esse vídeo, por favor, me deixe aqui nos comentários qual é o tipo de vídeo que mais te interessa e eu vou estar fazendo aqui no mês de maio. No mês de maio todo vai ser dedicado a você que é noiva, tá bem? Esse é o meu presente para você que vai se casar, que vai estar prestes a se casar aí e está precisando de uma ajuda, de uma dica e quem sabe eu possa te ajudar, tá bom? Mas essa semana em especial, nós estamos na semana que intercede o dia das mães. E o dia das mães, gente, para mim sempre é muito importante. Embora eu já não tenha minha mamãe presente mais na minha vida, eu sou órfã de mãe e pai, eu acho que eu já falei aqui para vocês, mas se eu não falei, infelizmente eu não tenho mais minha mãe nem meu pai. Mas eu sei o quanto é importante, o quanto ela me faz falta e o quanto era difícil quando ela estava viva comprar um presente para minha mãe. Principalmente minha mãe era tão difícil de presenteá-la. Então, como eu sei que é muito difícil, que muitos de nós, filhos e filhas, tem essa dificuldade de comprar um presente legal que a mãe vai amar, então eu quero ver se eu posso ajudar com algumas dicas. E a dica de hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os estilos de mãe. Quando você sabe, conhece bem o estilo da sua mãe, isso pode ajudar sim e muito a ver que tipo de presente você pode dar para a sua mãe. Então vamos ao vídeo? Vamos lá! O primeiro estilo de mãe que eu quero falar para vocês é a mãe divertida. A mãe divertida é aquela mãe brincalhona, é aquela mãe que sempre tem uma piada para fazer, sempre é a alegria da festa. Esse tipo de mãe é um tipo de mãe que vai, acredito eu, que vai amar presentes que sejam alegres e divertidos como ela. Tipo aquelas canequinhas que vem escrito mãe coruja, mãe te amo, ou então presentes que sejam relógios, que venham escritos com alguma frase legal, divertida, que sejam diferentes, que sejam mais moderninhos, como ela, que também é uma pessoa preferente, divertida e moderna. Então eu acredito que presentes nesse sentido, que sejam divertidos tanto quanto ela, que sejam diferentes tanto quanto ela é, eu acho que vai alegrar o coração desse tipo de mãe. Um outro estilo de mãe é a mãe prática. A mãe prática, ela gosta de tudo que seja, que facilite a vida dela, de tudo que vai tornar a vida dela mais fácil. Então, para esse estilo de mãe, tudo que vai tornar a vida dessa mãe mais prática e mais fácil, eu acredito que ela vai gostar. Por exemplo, um tênis bem descolado, que vai facilitar a vida dela para ela fazer as caminhadas dela, para ela ir ao supermercado, para ela poder andar pela cidade e fazer as compras dela. Ou então uma bolsa, uma mega bolsa, uma maxi bolsa, onde ela pode guardar todas as coisinhas dela, para ela poder sair. Acredito eu que ela vai gostar bastante. Um porta-retratos, daquele tipo de porta-retratos que você, ele é digital, que você vai, as fotos vão passando automática, é bem prático esse tipo de presente. Acredito eu que ela vai gostar. Então, quando você tem uma mãe prática, assim, que gosta da vida mais fácil, de facilitar a vida, você tem que pensar nos presentes que sejam práticos, tanto quanto ela. Ok? Essa é a dica. E agora nós temos o estilo de mãe romântica. A mãe romântica, ela gosta de coisas delicadas, de um brinco delicado, de um anel delicado. Eu já não sou romântica, porque eu gosto de brincão, de anel grande. O brinco nem tanto, porque a minha orelha é meio rascadinha, então meus brincos são menores. Mas se eu pudesse, eu usaria brinco maior. Mas anel, vocês podem ver que eu não gosto de anelzinho, não. Sempre gosto de marques anéis, marques colares. Mas a mãe romântica, ela gosta de flores, ela gosta de ganhar um chocolate, ela gosta de ganhar uma blusa que seja delicada, como ela é, com estampas delicadas, com cores delicadas. A mãe romântica, você tem que pensar em que tudo que ela, que envolve a vida dela, que vai encantar ela, são as coisas mais delicadas, são coisas mais sentimentais. Nunca se esqueça de também levar um cartãozinho dizendo, mamãe, como eu te amo, ou coisas do tipo. Porque a mãe romântica, é óbvio, ela ama frases que expressem o seu sentimento por ela, ok? Então, esse estilo de mãe merece que você escreva uma carta bem bonita. Ela valoriza muito a expressão do sentimento. Então, o estilo de mãe romântica é o estilo de mãe que gosta desse tipo de coisa, ok? Um outro estilo de mãe é a mãe básica. Esse estilo de mãe é um estilo de mãe que gosta... Ela pensa assim que o menos é mais. Então, esse estilo de mãe é um estilo de mãe que não gosta muito de desperdício. Ela gosta que tudo tem a sua praticidade. Então, pense num estilo de mãe que vai gostar das coisas mais simples da vida. De presentes que sejam sinônimo de utilidade para ela, entende? Tipo, um jeans básico, uma bolsa mega básica, Sem muito frufru, sem cores chamativas, Um tênis básico, tudo básico, tudo com cores neutras. Não pense em moda, modismos. Pense em cores que sejam... Que ela possa usar sempre, que ela possa usufruir com várias outras peças, Que seja prático para ela, T-shirts que dê para ela usar com vários tipos de peças, Peças que possam se misturar com outras peças, enfim. Esse é o tipo de mãe básica. Uma camisa jeans, que você pode diversificar com outras peças, Uma jaquetinha de couro, que também é sempre básica, E dá para você usar com outras peças. Enfim, mãe básica é uma mãe que gosta de utilidade, Que o presente tenha utilidade para ela, De cores neutras, e que também seja... Presentes que tenham... Que não tenham muito frufru, que não tenham muito, sabe, Muito nhenhenhen com ela. Ela é uma mãe simples, simplificada. Pense nisso, ok? A mãe elegante. A mãe elegante é a mãe que está sempre bem vestida, Está sempre bem arrumada. Seja para ir ao supermercado, Ou a um jantar chiquérrimo, Ela sempre vai ter um estilo elegante. Ela sempre vai estar maquiada, Ela sempre vai estar muito bem vestida, E muito bem maquiada. Está sempre. Pense em branco, preto, Cores off-white, Cores que deixam a pessoa mais elegante, Entende? Uma mãe um pouco mais cara que as outras, Mas é uma mãe que... É mais fácil de presentear nesse sentido, Porque tudo que você pensar em qualidade, Ela gosta, ok? Bom, Esses são apenas alguns estilos de mães que existem. Acredito eu que são esses estilos. Tem ainda o estilo moderno, Que eu não falei para vocês. A mãe moderna é a mãe que gosta de cores, Que gosta de misturas, Misturas de estampas. É uma mãe até fácil de se presentear, Quando você olha para ela, Você fala assim, Poxa vida, Ela gosta de coisas mais... Cheguei. É até confundida um pouco com a perua, Mas não. Entendeu? Então é a mãe que gosta, Por exemplo, De uma calça estampada, De uma mistura de estampa com listras, De um sapato de salto alto, De uma cor extravagante. Então você pensa sempre nisso. Em cores extravagantes, Em cores bem chegueis, Para esse tipo de mãe. Em presentes bem loucões, Para esse tipo de mãe. Então a mãe moderna, É a mãe que gosta de ousar. Então, Presentes ousados para a mãe moderna, Acho que você vai acertar. Então, Esses são os estilos de mães. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. São alguns estilos de mães, Que eu espero que ajude você, A ter alguma ideia de presente no que dá. Vê se você consegue encaixar a sua mãe, Em alguns desses estilos. Acredito eu, Que por mais simples que seja a sua mãe, Você vai conseguir identificar, Alguma característica da sua mãe, Em algum desses estilos. E aí você poder seguir uma linha. Entendeu? É essa a ideia que eu quero dar para você. E não dizer para você, Compre isso ou compre aquilo. Eu acho que isso, Todo mundo faz aí na internet. O que pouca gente faz, É identificar, Que tipo de mãe eu tenho. Eu tenho um estilo de mãe, Assim, Ou assado. Então, Se eu tenho esse estilo de mãe, Eu preciso comprar, Tal presente para minha mãe, Que eu acho que eu vou agradar mais. Então, Acho que é por aí o caminho. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, Não esquece de dar um joinha, Para ajudar na divulgação do canal. Não se esquece também, De se inscrever. Porque toda semana, A gente está aqui juntinhos. Você e eu. E se você tiver alguma ideia, De vídeo, Para o mês das noivas. Por favor, Não esquece de deixar aqui, Na caixa de comentários. Ni, Faz tal vídeo, Assim, 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 Porque o mês é curto, E as ideias são muitas. Então, Eu quero separar algumas ideias bem legais, Para a gente poder colocar. Eu tenho um vídeo de enxoval, Bem antiguinho. Eu vou deixar o link dele, Aqui na caixa de descrição, Para vocês. Que já é um dos vídeos, Mais acessados meus aqui, Mas ele está meio defasado. Quem sabe, Eu não faço um outro vídeo de enxoval, Para vocês, Né? Mas eu quero que vocês me digam, Querem mais um vídeo de enxoval, Com outras ideias, Me deixem aqui, Eu quero fazer outro vídeo, Para vocês. Tá bom? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, E de visitar o blog, O www.blogdanin.com.br Você já sabe, É sempre um prazer ter você lá comigo. Um beijo, E até a próxima.